Cabelos longos na bunda, bandida morena, delícia demais Abre a janela, molo o ar, um olho aqui te atrai Passando a mão na nuca, um beijo na boca do papai Bala pra climatizar, gold pra amenizar A brisa que tá batendo me deixa ereto, ponto pra entrar Sei que posso disfarçar, deixa pra hora agar Se no passado não quis, não é hoje que tu vai me negar Tua bunda bate na minha vara, minha vara bate na tua cara Coisas absurdas tenho que falar, dama da cama que nunca para Tua bunda bate na minha vara, minha vara bate na tua cara Coisas absurdas tenho que falar, dama da cama que nunca para Tua bunda bate na minha vara Minha vara bate na tua cara Coisas absurdas tem o que falar Dama da cama que nunca para Oh, é em sete, é em sete, é em sete Vai segurando Busca nove Oh Cabelos longos na bunda, bandida morena, delícia demais Abre a janela, mola o ar, um olho aqui te atrai Passando a mão na nuca, um beijo na boca do papai Bala pra climatizar, gold pra amenizar A brisa que tá batendo me deixa ereto, ponto pra entrar Sei que posso disfarçar, deixa pra oragar Se no passado não quis, não é hoje que tu vai me negar Tua bunda bate na minha vara Minha vara bate na tua cara Coisas absurdas tem o que falar Dama da cama que nunca para Tua bunda bate na minha vara Minha vara bate na tua cara Coisas absurdas tem o que falar Dama da cama que nunca para Tua bunda bate na minha vara Minha vara bate na tua cara Coisas absurdas tem o que falar Dama da cama que nunca para Oh, 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 oh Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma